A Força Aérea Brasileira realizou pela primeira vez o reabastecimento em voo, o REVO, de um helicóptero H-36 Caracal. A operação, coordenada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, a partir da Ala 11, no Rio de Janeiro, foi dividida em duas fases e envolveu o uso de uma aeronave KC-130H. A operação tem o objetivo de certificar o sistema e o uso das aeronaves, tanto em condições diurnas quanto noturnas. Essa certificação torna o Brasil o primeiro país da América do Sul com capacidade de reabastecimento em voo com helicópteros. Os benefícios do reabastecimento em voo são o aumento da autonomia e alcance da aeronave. A primeira etapa da operação teve início na semana passada e termina no dia 21 de dezembro. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.